Olá senhoras e senhores, muito bom dia. Vídeo especial, tanto quanto alarmista aqui hoje, pois segunda-feira dia 9 tende a ser o pior ou um dos piores dias dos últimos anos no mercado financeiro. Perspectivas estruturais agora sendo postas no mercado e quando eu digo estruturais ruins, que me refiro ao preço do petróleo, porque o coronavírus é algo pontual, é uma epidemia, isso não acontece todo ano, não é estrutural, não é para perdurar. Os seres humanos tendem a vencer epidemias historicamente, agora já há uma queda estrutural de preço acontecida esse final de semana, então eu gravei diversos vídeos para vocês comentando aqui a zona do corona diminuindo a sua proliferação ou a zona do preço onde o corona vai aumentando os seus estragos. Agora eu tenho que adicionar ao corona um cidadão chamado Putin. Então a Rússia não concordando com a política de preços, ou melhor, com a política de produção que os sauditas estavam tentando impor via OPEP, uma diminuição de produção, já esperando aí uma diminuição de demanda devido ao coronavírus, o Putin não concordou em diminuir. E aí os sauditas retalharam jogando o preço do petróleo lá para a cota de preço do segundo governo da Dilma. E vocês lembram, quem acompanhava não o mercado financeiro, mas a economia em geral, o caos que é Brasil tendo petróleo a 30 dólares o barril, com projeções até a 20 dólares. Ou seja, piores do que 2015, 2014, 2016. Então isso é algo estrutural. O Putin não é um cara que volta atrás. Quem acompanha um pouco de Rússia sabe que o cara é difícil de se engolir. Pessoas falam até que ele tem envolvimento com eleições norte-americanas. O cara, a máfia é pouco para ele. Então eu vou tentar trazer para vocês três panoramas. Primeiro, a resposta dos mercados em relação a essa notícia. Terrível. Então hoje a gente tende a ter algo parecido com o Wesley Day. Então se você é investidor para longo prazo, a dica que eu dou é sentar na mão. Então, está certo? Porque hoje muitas das coisas vão estar caindo, cinco, seis, talvez até mais, talvez até um circuit breaker venha a acontecer. Se o Trump não falar nada até as 10 horas, se o Paulo Guedes ou algum líder econômico falar alguma coisa para tentar acalmar um pouco, o pânico é meio que geral. Durante a noite o Twitter bombando porque o mercado de óleo não fecha, 24 horas. Então a gente tem essa precificação do petróleo sendo esmagada no atual momento. Bom, vou trazer para vocês um pouco do panorama do que o mercado. Primeira notícia, então eu estava lendo aqui um artigo, créditos para o Vitor Rodrigues Oliveira. Então o petróleo cai para 30%, para 31 dólares. Não servia nada assim desde a primeira guerra mundial. Ele publicou hoje mesmo. Hoje não, é ontem, que está dia 9, mas foi ontem esse artigo. Então aqui uma decisão, uma treta envolvendo o presidente da Rússia e o cartel da OPEP. Um querendo diminuir a produção, o cartel, e o outro querendo continuar para ver qual será de fato o impacto do corona na economia. Então o Putin que debochou, vamos dizer assim, de um enfraquecimento econômico, a OPEP já estava prevendo esse enfraquecimento. Então uma queria diminuir a produção, o outro queria continuar. Com a retaliação, a OPEP falou assim, você quer continuar? Tá bom, então a gente vai abaixar o preço. E aí quebra uma oferta gigante, tá certo? E a gente tem aqui no Brasil a nossa empresa mais valiosa sofrendo, vai sofrer muito. E aí eu trouxe o cenário de 2015, 2016 para vocês. Bom, mercado durante a noite. Então vocês podem ver aqui um resumo da Europa. Vamos começar pela Europa. Então Reino Unido, menos 8,3%. Aqui, deixa eu clicar certinho para vocês aqui. Reino Unido, menos 8,3%. França, menos 7,5%. Alemanha, menos 7,2%. Holanda, menos 7%. Espanha, menos 6,3%. E assim a gente vai ainda mais. Então aqui, Noruega, menos 12. África do Sul, menos 6. Índia, menos 6. Então todo o mercado vai derreter. E o nosso mercado aqui, emergente, o Brasil, é o país mais líquido quando o assunto é mercado financeiro. Ou seja, a maior quantidade de grana pode ser movimentada aqui para hedge, para short, para buy, enfim, para todas as estratégias possíveis. Então se tem um grande hedge hoje no mundo, é o Brasil, não deixa de ser o Brasil. Então a gente é muito líquido nos mercados emergentes. Talvez o mais líquido dentre eles, deve sofrer bastante. Até por isso que o real sofre muito recentemente com essa aversão ao risco. Tá certo? Então não é de se esperar menos aqui para o Brasil. Tá? Não é de se esperar menos. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês de manhãzinha. Não vou nem editar lá com aquela musiquinha de rock no começo para ver se eu pego vocês antes de trabalhar. Tá certo? Para vocês consumirem esse tipo de perspectiva que acontece overnight, durante a noite. Então aqui os mercados todos respondendo muito mal. A nossa única esperança de menos depreciação será se algum líder mundial vier falar antes da abertura do papel. Então de repente abre lá às 9 horas o Trump fala alguma coisa, às 8, alguém fala alguma coisa lá na Europa para dar uma acalmada. Para baixar alguns porcentos aí de depreciação. Bom, vamos falar de preço agora. O que eu vou trazer para vocês? Antes da Petro, eu vou trazer uma curiosidade. Então primeiro, aqui na esquerda do gráfico, vocês estão vendo o WTI, que é o petróleo negociado nos Estados Unidos. Não é o Brent. Eu gosto mais do WTI. Mas assim, basicamente o mesmo. A diferença de perspectiva, quando é para longo prazo, é muito pequena. Para curto ainda dá para tentar tirar algum tipo de diferença entre um e outro. Isso graficamente, do comportamento. E aqui na direita é o IBOV. Essa linha branca em vertical, traz para a gente março, fevereiro de 2016. Está certo? E aqui o mesmo ponto. Um mês antes aqui. Fevereiro de 2016. Então percebam que o IBOV, o petróleo marca fundo no gráfico. Quem gosta de análise técnica, marca fundo exatamente quando marca fundo o IBOV. Então a nossa economia, a nossa maior empresa, a economia financeira, a nossa maior empresa está lá. Está certo? Está no setor de petróleo. Engraçado como, ou muito correlacionado, quando um marca fundo e começa a subir. Esse aqui é o petróleo. Nosso IBOV marcou fundo e começou a subir. Está certo? Então nós somos muito dependentes do petróleo. Muito, muito, muito preço do petróleo. Está certo? Muito dependentes mesmo. E aqui se deve 2009. Nós subimos em 2009 também, pós-crise de 2008. Aqui, é quase o mesmo gráfico. É bizarro. Aqui está 2009, petróleo. Aqui está 2009, bolsa. Está certo? A única diferença que a gente conseguiu aqui com o setor financeiro, vamos dizer assim, vencer o topo de 2008. O petróleo não. Nós vencemos o topo de 2008. O petróleo não. Mas o fundo, ou seja, a perspectiva positiva, vem muito, é muito relacionada. Então é sempre muito importante acompanhar petróleo se você está acompanhando tendência de mercado de países comoditizados, como o Brasil é. Países emergentes, barra comodites. É lógico, é lógico não. Eu acredito que o setor de proteína animal vai se dar muito bem no curto prazo. Porque a China aparentemente vai sair do... Aparentemente não, né? Vai sair do coronavírus muito mais cedo do que o resto do mundo. E eles vão consumir porquinhos e proteína. Não vai ter jeito. E isso, o setor protec deve manter uma boa demanda, tá certo? Porém, um grande fator, um grande chunk da nossa economia sofre com o petróleo. Sofre muito com o petróleo caindo. E não só a nossa economia, mas do mundo inteiro. Então, por exemplo, o norte-americano que estava contente com o xisto ali sendo consumido... Eu não sei qual o preço do xisto de cabeça aqui, mas agora eu acredito que o petróleo está tão competitivo quanto o xisto, embora o xisto seja milhões de vezes pior para o meio ambiente, eles consomem nada. De repente, começa a puxar o preço da OPEP para também consumo gringo. Ou a Rússia baixa ainda mais esse preço do petróleo para disputar o mercado. Ou seja, o panorama para a Petrobras é ruim. O panorama para a Prio é pior ainda que comprou... Nos leilões da Petrobras comprou alguns campos. Tá certo? E agora com o petróleo caindo muito, imagina? Ela tem dívida para pagar. E a receita caiu da noite para o dia 30%, pelo menos. Algo em torno disso. Que é o que está caindo atualmente. Bom, esse panorama eu queria trazer para vocês de comportamento, de correlação entre petróleo e IBOV. Então, petróleo, IBOV, petróleo, IBOV. Tá certo? Tem muita correlação. Então, vale a pena, se você é estudioso, fique ligado. Sempre no petróleo, porque infelizmente ou felizmente é interessante. Eu acho que o petróleo é um indicador muito bom para o macro do IBOV. Tá certo? E celulose, principalmente impressão de papelão ondulado, é muito bom para ver a economia aquecendo. A PIB, de fato, ali, dando uma respirada. Esse papelão ondulado tem se mostrado muito bom para ver se o mercado, até antes do que o PIB, porque o PIB não é marcado a mercado com tanta frequência, quanto a impressão ou a produção de papelão ondulado. São coisas da economia real que entrelaçam a financeira, mas aqui é o comportamento que é o mais importante. Chega em períodos de mínima, casa as mínimas com o nosso índice. É incrível. E muito se dá, porque grande participação a Petrobras tem na composição de capital do nosso IBOV. Tá certo? Bom, feito isso, galera, nós estamos dentro de um período chato. Aqui, como é o IBOV à vista, não vou comentar sobre o IBOV. Vamos lá para a Petro, que eu acho que é o mais interessante para você, para vocês todos que estão posicionados na Petro. Então, eu começo com a Petro 4. O que eu acredito acontecer nesse cenário, rapidamente? A Petro vida abaixo de 20. E eu tenho um primeiro ponto, com alguma amenização do mercado. Notícias, líderes do mercado acalmando a treta. Tendo uma terceira via para intermediar Putin e OPEB, seria maravilhoso. Algum líder, sei lá, de algum país que tenha ali um certo jogo de cintura. Se está ruim para nós, imagina para a Venezuela, então, é terrível, né? Terrível. Esse tipo de choque de oferta é digno de ego, é egocêntrico demais. Seres humanos, de vez em quando, líderes, imagina os não líderes. Bom, estamos aqui. Essa é a primeira faixa de preço, tá certo? Para uma amenização, eu considero, eu sei que é bastante, dos 23 cair para os 19. E aqui, 16 e 10 é a segunda faixa de preço. Se me pergunta, eu acredito que ela deva voltar para cá. Para 16 e 10 é o mais forte. Aqui, eu coloco para vocês os grandes eventos. Caminhoneiros Day, Joesley Day. E aqui, a gente tem dois eventos. Então, eu acredito em mais quedas, sim. Porém, vou ficar, neste vídeo aqui, acima dos 16. Eu realmente não sei como será a abertura. O meu objetivo aqui é passar para vocês um conteúdo antes da abertura. Então, do fechamento até 19 e 30, serão 16% de queda. Bastante. Até 16 e 10, serão 30% de queda. Então, se eu levar, se eu tiver em consideração o que o petróleo caiu, que é 30%, está caindo 30%, 29%, 30%, 29%. O mais correto e coerente seria a casa dos 15 e 16. E eu tenho 16 e 10 como predileto. Muito bem. E pós 16 e 10, somente 11,75%. Tá certo, galera? Então, é um momento chato. Se vocês quiserem, eu posso também comentar a Petri 3, para quem gosta mais dela. Tá, mas a mesma situação. Tá, mesma situação. Muito bem. Então, gráfico montado aqui da Petri, só com os suportes. Então, eu tenho uma região forte de suporte aqui em 20,67. 19,5% seria mais ou menos, a partir do fechamento, 15%, depois 21%. Tá? E depois do 19, só o 14, para mim, tá, galera? Só o 14,34. Esse limbo aqui, eu não gostaria de participar, não tenho interesse em nenhuma faixa de preço por aqui. Tá? Seria mais interessante fazer a mesma estratégia da IRB, né? Se a IRB subir, eu não lembro qual é a faixa certinho, mas 15 e pouquinho, e testar de cima para baixo, é interessante. Tá? Então, tudo que vier abaixo daqui, dessa 20,67,19,5%, somente 14,34. Tá? Ou, se ficar na meiuca, também pode ficar, não tem problema nenhum para mim, certo? Ficar aqui, ó, balançando por aqui. Eu só vou ter interesse se fechar acima e retestar essa área de cima para baixo. Tá certo, galera? Então, eu espero ter passado para vocês algumas informações importantes, perdão, barulho. Se você quer me acompanhar mais do que o YouTube, eu vou tentar postar mais no YouTube, a não ser até quarta-feira, tá? Porque eu vou fechar um pouco aqui a minha concentração. E eu deixei alguns vídeos gravados para estar passando para você durante hoje e amanhã. Porque quarta eu vou para Campinas, eu tenho uma provinha para fazer lá. Aí, depois de quarta volta, tudo é normal. Mas, se até quarta você quiser me acompanhar mais, tanto, eu sugiro o Twitter é melhor, tá? Porque o Twitter eu corneto mais e mais rápido, tá? Então, o Twitter meu é arroba brumazone. É o mesmo do meu Instagram, mas no Twitter tem mais informação. E eu vou começar a postar vídeos no Twitter, também no LinkedIn. Estou aí tentando, estudando aí a maneira mais bacana de se postar vídeos no Twitter. Mas, me sigam lá também, tá? O podcast já sai, o Twitter já saiu, já faz um tempinho que eu tenho. Estou com uns 500 seguidores lá, estou tentando crescer a comunidade. Então, se você quiser dar uma força ou acompanhar mais sobre o mercado, eu sempre estou tweetando lá notícias mais em real time mesmo, tá? Mas vai rolar vídeo por lá também. Beleza, galera? Muito obrigado, desculpem aí pela notícia chata. Mas, espero que vocês consumam antes do trabalho para saberem que hoje o dia financeiro e econômico vai ser muito ruim. É um belo dia para líderes econômicos virem a público a falar, para acalmar. Porque, simplesmente, a gente tem uma quebra de oferta que é digna, inclusive, de guerra. Na minha opinião. Isso que o Putin fez não é nada, nada, nada legal. Não me lembro de ter uma quebra de oferta tão grande como essa nos últimos 10, 15 anos. Tá certo? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.